Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Lucia Arlano Ocapa as primeiras posições entre os principais missologistas do Missumundo 2024. Quem é Lucia Arlano? A peruana que pode se tornar a terceira missumundo depois de Majumantila. O nome de Lucia Arlano Ocapa as primeiras posições entre os principais missologistas do Missumundo 2024. Quem é Lucia Arlano? A peruana que pode se tornar a terceira rainha croada missumundo depois de Majumantila. O nome da modelo está no topo da lista que coloca as favoritas dos missólogos no concurso e sua beleza e performance fizeram com que ela se destacasse para todos. Em 2004, Maria Julia Mantila foi croada a segunda missumundo conquistada pelo Peru e agora, 20 anos depois, Lucia Arlano, representante do país no concurso de beleza, pode repetir o feito. Nesta nota contamos quem é a jovem Valdade que está roubando todas as atenções no concurso internacional. Quem é Lucia Arlano? Representante do Peru no Missumundo 2024. Seu nome completo é Lucia Michelle Arlano Muri. Ela tem 28 anos e nasceu em Iquitos. Desde os 12 anos se dedica ao trabalho social. Depois de formar sua própria fundação chamada Semilitas de Belém e construir um lar para crianças de baixa renda em Belém para que tenham acesso à educação, alimentação e espaços para seu bem-estar. Além disso, a jovem também joga vôlei desde os 7 anos e aos 16 ingressou na Seleção Nacional de Vôlei. O que Lucia Arlano, Miss Peru-Mundo, estudou. Estudou negócios internacionais na Universidade de Houston, no Texas, Estados Unidos. Em 2017, houve rumores de que ela poderia participar do Miss Peru, mas um ano depois foi escolhida como nova Miss Iloreto, fazendo parte do Miss Peru em 2019 e terminando entre as 7 primeiras. Em 2019, Arlano foi escolhida como Miss Intercontinental Peru 2019. Porém, ela renunciou à Crueia e foi substituída pela participante Tiffany Okchon Campos, que ficou em quarto lugar. Como foi a participação de Lucia Arlano no concurso de beleza? A modelo está na Índia desde o 17 de fevereiro, data em que partiu para o país e cativou fãs do concurso e especialistas neste tipo de eventos. Lucia chamou a atenção de todos e desde que entrou no concurso se posicionou como uma das candidatas favoritas. Muitos chegam a afirmar que é muito possível que ela conquista a Crueia, assim como uma Jumantila fez em 2004. Lucia Arlano, representante do Peru, luta pela conquista do título do Miss Mundo, na competição que acontecerá na Índia. A empresária, natural de Iquitos, participa do concurso de beleza que acontecerá nas cidades de Nova Delhi e Mumbai. O pai da nossa Miss, Marco Arlano, incentivou a população a votar em sua filha através do aplicativo Nobstar e curtir todas as suas fotos. As coisas acontecem porque têm que acontecer. Quando criança ela queria ser modelo, eu me incomodava na escola porque ela era rainha o tempo todo. Revisos. Ela sempre foi muito dedicada, muito nobre e sensível, comentou o pai de Lúcia, que se formou em negócios internacionais em Justen. Também é empresária, jogadora de vôlei e ativista social, dirigindo-se ao ONG Semilitas de Belém. Até o dia 9 de março, 120 candidatos de diversos países, que aspiram a conquistar a coroa da 71ª edição do Miss Mundo, participarão do Top 40. Ou seja, apenas 40 serão selecionadas nesta fase do concurso. Vamos votar em Lucia Arlano. Como votar na Lúcia? Um ponto baixo o aplicativo Nobstar na Play Store. Https2.com.br E de igual com ponto Nobstar. 2 ponto Cria uma conta. 3 ponto Clica na Lúcia para procurar candidato. 4 ponto No topo, onde diz pesquisar. Escreva, Lucia Arlano e clique em concluído e aguarde o carregamento das informações, até que apareça seu nome e foto. 5 ponto Clica no nome, Lucia Arlano, e espero que apareçam as fotos dela. 6 ponto Clica na primeira foto e curta, clicando na estrela com a borda branca que aparece no lado direito da foto. 7 ponto Clica no nome, Lucia Arlano, e espero que apareçam as fotos dela. O que indica que a votação foi inserida e o número de curtidas aumentará. 8 ponto Avance para a próxima foto e faça o mesmo, clique na estrela. 9 ponto Porfim, curta todas as fotos da Luciana que aparecem no aplicativo Nobstar. 9 ponto Clica no nome, Lucia Arlano, e eu venho da terra da Ida. 10 ponto Clica no nome, Lucia Arlano, e o lugar onde você pode aproveitar o melhor comida do mundo. Eu sou Perú! 10 ponto Clica no nome, Lucia Arlano, e a grande montaña do Andes, onde o Amazon River é nascido, o Amazon Rainforest, que dá tanto a nossa vida, e a cultura e história que é tão rica. 10 ponto Clica no nome, Lucia Arlano, e o Brasil é um país com maravilhoso, com pessoas que trabalham, com pessoas que trabalham, e uma das nossas características definidas é o nosso multiculturalismo. 10 ponto Clica no nome, Lucia Arlano, e eu tenho um desejo de mostrar o meu país para o mundo todo e onde eu come, me sinto tão orguloso de minhas raízes, e me sinto de nossas histórias e tradições. Eu nasci na cidade de Iquitos, na Peruvia Amazonas, e me sinto muito feliz de ter uma família muito amada e amada. Eu sou o mais jovem de quatro irmãos, e nossos pais sempre nos ajudaram a compartilhar e ajudar os outros. Minha família representa a alegria de minha gente. Minha família, vamos Lucia! Eu amo esportes, dança, cozinha, e ser envolvido de crianças. Desde que eu era 7 anos, eu fui um jogador de voleibol. Trós esse esporte, eu aprendi o valor da determinação e do hard work. Eu me lembro de nunca desistir e sempre lutava para meus sonhos. Na 14 anos, eu perguntei ao o nacional de voleibol em Perú, e por isso eu ganhei uma universidade na União Unida. Naquela época, eu percebi que destino tinha algo maravilhoso preparado para mim, e eu decidi deixar meu caminho para o mundo para o mundo. Eu estudiado internacional business na Lone Star College em Houston, Texas. Eu tenho um jogador e um restaurante, companhia que oferece trabalho para mais de 100 famílias na minha casa de Iquitos. Uma entidade que mantém um lugar especial no meu coração é o Semillitas de Belém Voluntiares Programa. Desde 2008, este programa foi minha inspiração para continuar trabalhando e para poder ajudar muitos filhos para acessar comida, apoio e acesso para uma boa educação. Hoje, com a Miss World Platform, eu consegui me conquistar meu dream de trabalhar para muitos grupos. Supportar melhor acesso para a saúde para o adulto, ajudar a melhor futuro para os animais, ajudar pessoas que estão procurando a segunda chance em prisão, para um produtivo workshop. Working in a fight against cancer, saving lives with Iman, and traveling throughout my country and promoting tourism. I know that God's timing is perfect, and I will keep every moment in my heart. I am ready to continue working. See you India! Namaste! Namaste! Deixe-nos o seu comentário e inscreva-se para continuar crescendo e siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Pelo News Hoje, siga-nos no Facebook e Instagram.